Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. O jogo virou. Bolsonaro está prestes a destruir o plano do sistema. Em poucos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro virou o jogo. Depois que virou alvo da Polícia Federal, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Bolsonaro decidiu que era hora de convocar o povo para mostrar a sua força. No dia 25, centenas de milhares de pessoas foram até a Avenida Paulista para uma das maiores manifestações da história do Brasil. Poucos dias depois, no dia 5 de março, o ex-presidente foi ao Rio Grande do Sul e algo avassalador ocorreu. E hoje, dia 8 de março, o ex-presidente vai a Salvador, na Bahia, e veja o que aconteceu. Vamos, senhoras e senhores! Vamos, senhoras e senhores! Tchau, tchau! O que é isso? Ele que derá açúcar até na boca da concorrência, com vocês, pra vocês, é do Brasil, é da Bahia, sair, mexer, 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 mexer! O que é isso? 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 porque as polícias dando atraso aqui, há 20 anos não dão certo quem sabe quem necessita de inspeção o PT está há 20 anos aqui ela para ver ela para ser segundo o discurso dele o estado melhor avaliado do Brasil, o que acontece isso sim, então votamos claramente Lula, a França, o lugar é a prisão 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 então, nós notamos o que está errado nos nove estados do Nordeste bora fechar, é os 10 mil likes rapidinho, ajuda aí não podemos, por exemplo um grande fluxo de Nordestino para São Paulo São Paulo é a cidade que tem mais Nordestino do Brasil eu tenho certeza que a grande maioria gostaria de estar morando no seu estado mas se foram para lá por volta de oportunidade aqui não é justo que esse Nordestino cheguei em São Paulo só votar no PT lá não tem cabimento isso mas dizia a vocês eu tenho 68 dia 21 agora fica um pouco mais velha dia 22 a dona Michelle também fica mais velha então vocês notam que a gente interessa a cidade para elas é apenas um dia eu por enquanto estou bem porque a Padre é o pessoal da minha e do Nadiaí nós somos daquela geração que os meninos nasciam sem defeito de fabricação a nossa geração não precisa de recal agora porque essa geração é um pouco diferente da nossa porque o amor o respeito com a família fomos perdendo ao longo do tempo aceitando políticas de esquerda que trabalham por exemplo ideologia de gênero vovô que vovô porque a polícia de gênero é voltada a conhecer um tipo de criança que está aqui o que essa criança tem de maldade na cabeça dela nada por que botar na cabeça dela coisas que seus pais não querem e por que nós aceitamos isso deixa nossas crianças mais ideologia de gênero que salva cada um cada um depois de completar 18 anos sair de casa vai ter a vida que vem entender que vem atacar essa pessoa isso mas pegar a criança nessa idade e ensinar besteira pra ela não quando é que começou a ideologia de gênero no país sabe começar em 2009 o PNBH3 o PNBH3 o PNBH3 o PNBH3 quem era o presidente em 2009 alguém sabe o PNBH3 o PNBH3 o PNBH3 é o PNBH3 o PNBH3 o PNBH3 Pessoal, ajuda aí, dá moral aqui do canal Francisco Mello Oficial, bora fechar os 10 mil likes, ajuda aí, clica aí no like. Vive entre quatro mares, cada um vai ser feliz para o bem entender, isso é problema ou alegria para ele. Agora, não podemos dividir esse tipo de político em nosso país. E como lutar contra isso? É investido nas câmaras municipais, em pessoas que têm uma vida, um comportamento igual de vocês. Agora, há pouco surge uma matéria hoje de madrugada, que eu acordei de madrugada, como sempre, de um município no interior de Mato Grosso do Sul. Onde estava lá o candidato a prefeito, para quem dá para vice e alguns vereadores, mais ou menos, discutindo como ganhar as eleições. Acho bacana. Como é que ele vai ganhar as eleições? Bacana. Agora, lá na discussão entre eles era, vamos esquecer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é radical. O Bolsonaro não atrai voto da esquerda. Agora, um detalhe, esse candidato é do PL, o meu partido. O que eu falei para a direção do Estado? O que eu falei para a direção do Estado? Olha, esses candidatos do PL, nesse município, já que eles querem voto da esquerda, eles têm que pegar um palanque na cidade e falar, eu defendo o ramal, eu defendo o terrorismo. Dizer que eles defendem ideologia de gênero, que ele defende o aborto, que ele defende a liberação da maconha, que ele defende o desencarnamento, que defende o fim da propriedade privada. Assuma essa posição, não quer ganhar voto da esquerda, assuma. Mas não fique vestido de vermelho amarelo, que o coração, o seu corpo é todo vermelho. Muito bem! Muito bem! Deputados estaduais, federais que estão aqui, eu todo respeito a vocês. O mais importante de investirmos é em velhador. Acredite, se pegar cão, já mudado. E o Senado, um terço pelo menos, já foi velhador esse governo. Então, o que é o velhador? É aquela planta. Você não pode plantar abóbora e colher picanha. Lá na base, é de você que conhece o caráter do candidato. Depois ele vai para Brasília, é importante a função dele, o voto decide as coisas. E lá, então, alguém se desculpe, decide o futuro de vocês. Agora, ali fora de uma rádio, não queria dar entrevista, mas até vir, né? Olha, a Universidade da Bahia foi cortada recursos, vai faltar dinheiro para papel engenheiro. Me levou a Venezuela. Me levou a Venezuela. Olha, o universitário, 90% vota aqui do outro lado. A vitória vai para lá, pô. Não está faltando recursos. E daí eu complementei. Muitas prefeituras no ano passado deixaram de pagar, pagaram parcialmente, o décimo terceiro. No meu governo, como a prefeitura atrasou o décimo terceiro, Pagamos os precatórios, inclusive. Alongamos a dívida para honrar outros compromissos. Mas deixa claro, o PT votou lá no Senado para alongar os precatórios também. Porque é uma dívida enorme. E parece que está pintando aí um escândalo de algumas dezenas de bilhões de reais dos precatórios. O Brasil votou. O Brasil do amor está aí. Esse amor que custa caro. Esse amor bandido. Custa caro. O amor verdadeiro é lucrativo. Todos ganham com isso. Principalmente a família brasileira. Encerrando, então, para me alongar muito. Olha na imagem lá, pessoal. É de agora. É de agora. Cidade do Almitóquio, Rio Grande do Sul. Isso não tem preço. Ser votado da mesma maneira pelo povo brasileiro, não tem preço. Eu estou trazendo aqui a paz para o filme. Não tem preço. Por vezes eu me sinto como o Neymar, que fez um gol pela seleção. Já que ele não joga no Botafogo. Isso não tem preço. Isso te conquista. Porque nós sempre adotamos, desde a nossa eleição de 2018, algo que não é fácil. Adotamos uma passagem bíblica chamada João 8, 32. E com isso eles dizem a verdade, a verdade não libertará. A verdade dói, pessoal. Quantas vezes nós não queremos ouvir a verdade. E o amigo é aquele que fala o que tem que falar para você. É aquele que fala dos problemas do Brasil. Não fique inventando. Eu vou dar picanha. Eu vou dar cervejinha. Bem, cervejinha, ele já diz como é que se consegue. Roubando o celular dos outros. Dizia a você, esse país é fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Nós temos que resistir. Quem salva o Brasil é o nosso, Senhor Jesus Cristo. Nós aqui podemos. Fazer o Brasil melhor para todos nós. Repito, ninguém tem. Uma agricultura iguanela nossa. Uma biodiversidade. Riquezas minerais. Clima prazível. Água doce. Beleza natural. E um povo altamente desigenado. Ninguém tem um povo igual a nós. Nós somos o povo mais bonito do Brasil. Agora isso é errado para valer. O bem maior que nós podemos ter. Eu comparo a verdade com a própria vida. Chama-se Li-ver-dade. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Homem, uma mulher. Falta 700 likes para a gente bater os 10 minutos. E devemos lutar enquanto nós batemos. Não reclamar, mas lutar. E cada um lute da sua maneira. Ela não tem preço. Povo da Bahia, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Para a Caixão e pelo Brasil. Para a Bernal e pelo Nordeste. Todos nós somos baileiros. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Brasil acima de todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. E depois de 11 meses de tortura na prisão. Mendingo foi solto. E agora finalmente é inocentado por Moraes. O morador de rua Geraldo Felipe da Silva. De Fortaleza Ceará. Recebeu o primeiro voto de absolvição. Do ministro do relator Alexandre de Moraes. Desde que iniciaram o julgamento. Em setembro do ano passado. Geraldo não era manifestante. E os últimos tempos. Estava no centro pop de Brasília. Especializado em população em situação de rua. Os demais presos que já foram julgados. Receberam penas de 17 anos. 16 anos e meio. 14 anos. 13 anos e meio. 12 anos. E 3 anos e meio. Do 133 julgados até o dia de hoje. 8 de março. Todos foram condenados. Se confirmado o voto de Moraes. Pelos demais ministros. O morador de rua. Será o primeiro a ser absolvido. No dia 8 de janeiro. Quando Geraldo viu a movimentação na praça dos três poderes. Ficou muito curioso. Foi ao local. Foi preso no gramado. E enquadrado no inquérito 4922. Naquele momento. Ele estava descalço. Sem celular. E não há qualquer indício de que depredou. O laudo da polícia federal. Comprova que nenhuma imagem dele. Foi identificada nas gravações. Que justificasse a prisão. Que durou 10 meses. A informação foi repassada. Pela advogada de defesa. Do morador de rua. Doutora. Taniele Teles de Camargo Padoan. Segundo a advogada. A mãe de Geraldo é cantora. Mora no Nordeste. E contou que o filho estava desaparecido. E todos achavam que estava morto. Foi uma surpresa para ela. Saber da prisão. E de Geraldo estar entre manifestantes conservadores. Geraldo Felipe da Silva. Ficou preso na Papuda. Até 24 de novembro do ano passado. Além dele. Outro indigente do Pará. Foi preso pelo Supremo Tribunal Federal. Em 8 de janeiro de 2023. Na Praça dos Três Poderes em Brasília. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal. Deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui. Um forte abraço. E que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.